Fala lucradores, Júlia e Rafael mais uma vez aqui. Dessa vez o vídeo é sobre subscrição de ações. Eu já fiz um vídeo falando sobre subscrição, mas eu vou dar uma recapitulada e vou mostrar na prática como vocês fazem a subscrição pela corretora Rico. Então vai depender de cada corretora como eu faço a subscrição, mas basicamente a ideia é igual, o que vai mudar é o jeito de fazer e cada corretora tem sua própria maneira de fazer essa subscrição. Então se é isso que tu está procurando, já deixa o like nesse vídeo, assim o YouTube vê que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. Então sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Basicamente aqui o que eu vou mostrar hoje é uma subscrição na prática de fundos imobiliários. Ações e fundos imobiliários não vai ter diferença nenhuma para fazer a subscrição. Mas no caso aqui do fundo imobiliário, por que um fundo imobiliário faz subscrição? Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro. Então praticamente não fica nada de dinheiro para o fundo poder fazer caixa e investir. Então ainda tem os custos que o fundo imobiliário tem com o pessoal, a administradora. Então praticamente não sobra dinheiro, é pouca coisa. Então eles não conseguem dessa forma reinvestir o dinheiro para comprar novos imóveis, para fazer novos imóveis. Então o que eles fazem? Eles emitem subscrição de cotas e aí eles aumentam o número de cotas disponíveis e aí eles oferecem essas cotas primeiro para quem já é cotista. Por quê? Porque imagina que você tivesse 1% de um fundo imobiliário que tivesse mil cotas. E aí se esse fundo imobiliário aumenta para 1.500 cotas, você ia perder um percentual que você tinha nesse fundo. Porque você não ia mais ter 1% do fundo. Então quando o fundo faz a subscrição, ele já calcula essa quantidade a mais de cotas que ele vai disponibilizar e ele disponibiliza para o cotista se ele tiver interesse de comprar. Se ele não tiver interesse, você não precisa subscrever. Em alguns casos você até consegue negociar esse direito. Então eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês na prática, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então eu vou entrar na minha conta aqui, eu vou mostrando e falando exatamente tudo o que vocês precisam saber. Então eu vou entrar na minha conta aqui, vou botar o meu nome de usuário, vou colocar minha senha, agora eu vou botar meu token. Então já entramos aqui na minha conta e onde é que vocês vão para fazer essas subscrições? Vocês vão aqui em ações e fundos imobiliários, você clica nessa flechinha aqui para baixo e aqui eu tenho uma aba subscrições. Vocês vão clicar ali e aqui como vocês podem ver, eu tenho dois fundos imobiliários que estão no período de subscrição que eu posso subscrever. Então vamos explicar bem certinho cada informação que tem aqui. O primeiro exemplo aqui é do IRDM, que é o fundo da Iridium. Ele é o IRDM11. Como a subscrição, para identificar, para a gente saber que é uma cota de subscrição, eles botam um número diferente. Então é IRDM12. Sempre que você vê um fundo imobiliário com final 12 é porque ela é uma subscrição daquele fundo. E aqui embaixo vocês podem ver é a do Maxi Venda ou MXRF11, que aqui no caso é MXRF12, que é o código da subscrição. Então aqui, muito importante, qual é o percentual? 31,25%. O que isso quer dizer? Basicamente, você precisa ter 100% para você ter direito a uma cota. Então aqui nesse caso, 31,25%. Digamos, se nós temos duas cotas, nós só teríamos 62,50%. Então não daria uma cota, então nós não teríamos direito de subscrever nenhuma. E aí digamos que fossem três cotas. Três cotas ia dar 93,75%. Também não dá 100%. Às vezes eles arredondam, mas não sei se um valor tão abaixo daria a possibilidade de subscrever. Então aí tem que ver bem certo o caso, mas a própria RIC já informa a quantidade que tem disponível para subscrever. Eu já vou falar disso. Por exemplo, eu tenho mais que três cotas, então o meu valor passa de 100%. Mas ele não chega a dar 200% para mim ter duas cotas. Então justamente por isso que eu tenho direito a uma quantidade. Aqui já está mostrando, eu tenho quantidade total disponível, uma cota. Eu posso subscrever uma cota. E aí o preço dela vai ser de 102,69. Tem que tomar muito cuidado com o preço aqui para ver se vale a pena subscrever. Porque em alguns casos esse preço da subscrição pode ficar muito perto ou às vezes até mais caro do que ela está sendo negociada no mercado. Então tem que tomar cuidado com isso. Então vamos dar uma olhada aqui para ver qual é o valor que ela está sendo negociada no dia de hoje. E RDM11 está sendo negociado por R$135,50. E isso é no dia 17 de março, que é o dia que eu estou gravando o vídeo. Então se você for ver, aqui tem um bom desconto para quem subscreve uma cota. Eu vejo aqui com uma vantagem. É uma baita oportunidade de baixar o preço médio e de comprar uma cota muito mais barata do que o mercado à vista. E aqui vem outras informações. Data limite de subscrição, eu tenho até o dia 23 de março para fazer essa subscrição. No dia 23 de março, assim que eu pregar ou fechar, eu perco o direito de fazer a subscrição. E aí vem outra coisa importante, qual é a data de pagamento? Na data de pagamento, eu vou ter que ter o dinheiro na conta, na corretora. E aí automaticamente vai ser descontado da minha conta e vai ser subscrita essa cota. Se eu não tiver o dinheiro no dia do pagamento, simplesmente não vai ser exercido a minha subscrição e essa cota vai ir para uma sobra. Então outros cotistas vão ter uma segunda oportunidade de comprar essas cotas e eu vou ter perdido o meu direito porque eu não exerci ela. Então se eu quero subscrever, eu clico em subscrever, eu vou colocar a quantidade total que eu quero subscrever e vou botar minha assinatura eletrônica. A minha solicitação foi feita com sucesso. Então aqui já diz que eu vou receber um e-mail com a confirmação dos dados. Lembre-se, você também precisará ter saldo suficiente em sua conta rico para cobrir o débito previsto para a subscrição. Então aqui já está informando. Dia 24 de março, eu vou ter que ter esse dinheiro disponível na conta para ele ser debitado da minha conta. Então tomam bastante cuidado com isso. E aqui a mesma coisa com o Maxi Venda. Como vocês podem ver aqui, o percentual vai ser de 25% com 14. Então eu tenho que completar 100% para eu ter direito a uma cota. Por exemplo, aqui 4 cotas vai dar 100% e alguns quebrados. Então eu preciso de 4 cotas para ter direito a subscrever uma. Como vocês podem ver aqui, eu tenho direito a 4 cotas. 4 cotas eu posso subscrever. E o preço é de R$10,15. Aí a mesma coisa, podemos ver aqui a quanto está sendo negociado no dia de hoje essa cota. R$10,33. Aí precisa ver se vale a pena subscrever essa cota ou não. Isso vai depender de cada investidor. Não é para todo mundo que faz sentido. Eu já vou falar mais sobre isso. E aí qual é a minha data limite para a subscrição? Vai ser dia 24 de março. Então um dia depois do outro fundo imobiliário. E a data de pagamento já vai ser no dia 25. Então eu vou ter que ter esse dinheiro disponível na conta, na corretora, para ser exercido essa minha subscrição. Eu vou subscrever aqui de novo para mostrar para vocês. Então vamos aguardar aqui. Acho que deu uma travada aqui. Mas vamos fechar aqui para ver se deu certo. É, pelo jeito deu certo. Vamos clicar de novo aqui. Vamos voltar em subscrições para ver. É, ele já não está mais disponível para mim clicar. Então quer dizer que deu certo, que eu consegui subscrever essas cotas. Mas e aí vem a grande questão. Sempre vale a pena pegar e subscrever essas cotas? Não, não vale a pena em todo caso. Primeira coisa básica, você vai ter que olhar para o preço. Tem que ver se o preço tem um desconto. Senão não vale a pena você subscrever. Se o preço não for menor, não faz sentido você comprar. Outro ponto é que você precisa ver o prospecto desse fundo imobiliário. Qual é a ideia do fundo? Para que ele quer captar esse dinheiro? Onde ele vai investir? Para que ele vai investir? Se não for um investimento ruim, não vale a pena você subscrever, dar dinheiro para esse fundo se ele vai investir o dinheiro mal. Então a ideia é sempre colocar o dinheiro, se ele vai ter um bom investimento, se ele vai nos trazer rendimentos no futuro e se ele tem um potencial de valorização. E o terceiro motivo, se você já tem uma posição muito grande nesse fundo. Por exemplo, se você divide a carteira em 10 ativos para ter 10% em cada um e você estivesse com mais de 10% ou 15%, digamos assim, não faz sentido você subscrever só porque apareceu essa oportunidade. Você não pode se perder e ter uma posição muito grande no ativo, porque principalmente os fundos de papel, como por exemplo, esses dois que eu mostrei para vocês, eles são mais agressivos. Então eles captam muito mais dinheiro para poder investir. Então eles costumam fazer a subscrição com recorrência. Então provavelmente vai ter mais oportunidades e se você participar de todas, pode acabar ficando com uma posição muito grande na sua carteira e correndo um risco muito grande. Então nem sempre vale a pena fazer essa subscrição. Eu vou deixar também aquele vídeo que eu já falei mais sobre subscrição. Eu expliquei mais detalhadamente como funciona a subscrição, mas eu não mostrei na prática. Então se alguém tiver interesse de dar uma olhada naquele vídeo, eu vou deixar ele no card aqui em cima. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ele foi de grande ajuda, deixa o like, assim o YouTube vai ver que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, para eles também saberem como fazer isso e como funciona. Como sempre, eu vou deixar mais uns vídeos aqui na tela para vocês poderem dar uma olhada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!